Vamos dizer que nós queremos a sua presença real no meio de nós Vamos declarar que há uma unção neste lugar Há um poder de Deus agindo neste lugar, amém? Então diga comigo, Jesus, eu creio no teu poder Jesus, eu creio na tua presença real Eu creio na tua graça que me invade E inunda o meu ser Amém Amém Vamos aplaudir o Senhor que chega e está no meio de nós Eu creio no teu poder, Senhor Eu creio na tua presença real Eu creio na tua graça que me invade Inunda o meu ser Diga, eu creio Eu creio Eu creio No teu poder, Senhor Eu creio na tua presença Eu creio Na tua presença real Eu creio na tua graça Eu creio na tua graça que me invade Inunda o meu ser Eu creio na tua graça que me ama Eu creio na tua graça Iro todo o mal hoje os filhos de Deus, hoje os filhos de Deus, dando autoridade pra vencer curando enfermidades com poder fazendo o céu acontecer aqui há uma unção neste lugar há uma unção neste lugar já posso sentir e tocar já posso sentir e tocar eu já posso ver, eu já posso ver a graça do amor de Deus em mim há uma unção há uma unção neste lugar quanto a igreja já posso sentir e tocar já posso sentir e tocar eu já posso ver a graça do amor de Deus em mim é benção é chuva de unção é força do alto é força do alto sendo derramada aqui neste lugar creia é benção é benção é chuva de unção é o Espírito Santo movendo a vida pra glória de Deus há uma unção neste lugar já posso sentir e tocar já posso sentir e tocar já posso sentir e tocar com toda a tua fé com toda a tua força eu já posso ver a graça do amor de Deus em mim eu creio no teu poder no teu poder Senhor sente o teu braço na direção do Senhor e declare eu creio na tua presença na tua presença real eu creio na tua graça eu creio na tua graça que me invade inunda meu ser Deus e desata todos os nós nessa noite mais uma vez eu creio eu creio eu creio no teu poder Senhor eu creio na tua presença eu creio na tua presença real eu creio na tua graça eu creio na tua graça que me invade inunda inunda meu ser creio na unção que desce do céu declare creio na unção que desce do céu e aqui neste lugar abala todo o mal hoje os filhos de Deus hoje os filhos de Deus dando autoridade pra vencer curando a enfermidade fazendo o céu acontecer fazendo o céu acontecer aqui e sente o teu braço declara alma unção neste lugar já posso sentir e tocar já posso sentir solta a voz eu já posso ver eu já posso ver pela graça do amor de Deus em mim só mais uma vez há uma lição neste lugar declare há uma lição se tocar já posso tocar já posso sentir e tocar posso sentir eu posso ver eu já posso ter a graça do amor de Deus em mim esteve o teu braço na direção do Senhor Jesus o Senhor que passa no meio de nós é o Senhor aquele que nós chamamos a pouco de Deus de amor da nossa vida aquele que tem um nome sobre todo o nome clame agora o poderoso nome do Senhor clame a unção de Deus sobre a tua vida que venha desatar todos os nós todas as doenças todas as enfermidades do corpo da alma todas as enfermidades da mente doenças emocionais doenças físicas as dores que você tem sentido que tem te impedido de caminhar clame agora olha para Jesus e creia que Ele tudo pode creia que Ele é o Senhor da minha e da tua vida e Ele pode e Ele está fazendo e Ele derrama sobre nós graças maravilhosas graças insondáveis porque Ele tem poder diga comigo Jesus Jesus eu creio eu creio que o Seu nome é poderoso que o Seu nome é poderoso Jesus Jesus eu creio eu creio que não há problema que não há problema não há mal que não há mal não há nada não há nada em minha vida em minha vida que o Senhor não possa resolver que o Senhor não possa resolver realiza Jesus realiza Jesus uma obra nova uma obra nova segundo a tua vontade segundo a tua vontade eu preciso eu preciso queridos nós precisamos nos colocar nessa condição se você ora no Espírito vai clamando deixe o Espírito Santo orar em você deixe o Espírito Santo agir em você em nome de Jesus todos aqueles todos aqueles que estão aqui pedindo a graça da cura física ou que você está rezando para alguém que precisa da cura física cante assim nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar nunca houve nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus a me ajudar mais uma vez nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas que possa impedir a mão de Jesus pra me ajudar haverá um milagre dentro de mim venha ser no rio pra me dar a vida esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus haverá um milagre meu irmão haverá um milagre dentro de mim venha ser no rio pra me dar a vida esse rio que emana lá da cruz do lado de Jesus aquilo que parecia aquilo que parecia impossível acredita meu irmão aquilo que parecia aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia aquilo que parecia aquilo que parecia ser minha morte aquilo que parecia aquilo que parecia mostra se as suas pernas mostre pra Jesus aonde é a sua dor física você que está em casa meu irmão minha irmã não perca tempo mostre pra ele agora e diga é aqui Jesus é aqui é o câncer Senhor Jesus é o câncer é o câncer que já não enxergam mais mostre pra ele diga é aqui Senhor o milagre é aqui porque tu és o dono do milagre tu és o dono comece cantando de novo nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas que possam impedir a mão de Jesus a médica cante forte nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança e não há problemas que possam impedir as mãos de Jesus na minha ajuda haverá um milagre dentro de mim vem deixando o rio com a vida da vida esse rio que manda lá na cruz do lado de Jesus você tá entendendo? é o Jesus o lado aberto do peito dele que está agora meu irmão minha irmã eu mando sobre você é o rio agora vem você entendendo? é o rio da graça de Jesus que está sendo derramado por você haverá um milagre dentro de mim vem descer no rio pra me dar a vida esse rio que manda lá na cruz do lado de Jesus aquilo que parecia aquilo que parecia impossível se falaram pra você que era impossível cante agora aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia mesmo aquilo que parecia ser minha morte mas Jesus mas Jesus mudou minha sorte sou milagre estou aqui aquilo que parecia não ter saída não ter saída o meu milagre de que o Senhor toque você cada vez que você fazia um exame alguém dizia pra você meu Deus isso é impossível de ser curado o Senhor quer te dizer hoje que esses teus ossos estão sendo restaurados o Senhor está soprando sobre você agora nessa noite o Senhor está te dando uma vida nova o Senhor está agora soprando sobre você como aqueles ossos resseguidos que estavam no deserto uma vida nova porque a tua fé te curou a tua fé você vai testemunhar esse milagre há uma mulher aqui em que você colocou as mãos sobre o teu útero e você dizia eu quero o Senhor eu quero o Senhor que o Senhor faça o milagre aqui no meu útero e o Senhor está dizendo minha filha toma posse a graça está com você o Senhor está se rasgando por você a outra pessoa em que você estava ficando cego cego o Senhor agora está restaurando a tua visão xirihalabari 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 deixe que o Senhor vá derrubar a graça sobre você é este o momento agora este é o momento da graça deixe que o Senhor sopre sopre na tua escultura óssea sopre nos teus passos e correntes amílias sopre nas tuas células deixe que o Senhor sopre o sopro da vida mostra mostra essas pessoas que você trouxe em fotografia mostra pro Senhor apresenta eles pro Senhor e deixe que o Senhor vá tocando agora deixe que o Senhor vá curando e libertando peça ao Senhor faça como aquele cego Senhor eu estou aqui e tente piedade de mim olha pro Senhor e pede pra você diga Senhor olha pra mim olha pra mim Senhor Senhor faça um milagre na minha vida faça um milagre na minha família na minha casa Senhor toca Senhor mostra pro Senhor agora onde está doendo o teu coração onde está doendo toda a tua espiritualidade mostra pro Senhor agora é Ele é Ele que vai te curar é Ele que vai te transformar te libertar é Ele que te liberta nesta noite te curando te libertando fala com o Senhor erga as tuas mãos erga pra Ele isso mostra as fotos que você tem diga Senhor eu estou aqui Senhor olha 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 pra essas pessoas Senhor voa teu olhar de misericórdia Senhor que as gotas das tuas chagas Senhor caiam agora sobre essas fotos sobre a minha vida sobre a minha casa sobre a minha família usa-me 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 eu quero te servir usar-me usa-me usa-me eu sou o teu milagre usa-me usa-me eu quero te servir eu quero te servir usa-me usa-me eu sou o teu milagre Deixe o Senhor tocar você Deixe, deixe que o Senhor toque você Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída Aquilo que parecia ser minha morte Mas Jesus mudou a minha sorte Sou milagre e estou aqui Fala isso pro Senhor Eu quero ser o teu milagre nesta noite, Senhor Eu quero, Senhor, experimentar Deste milagre, Senhor Desta graça Eu preciso de ti, Senhor Fala pra Ele É Ele que passa no nosso meio É Ele que derrama a graça sobre nós As bênçãos sobre nós Obrigado, Senhor Sou milagre e estou aqui Olha pra Jesus E não para de pedir Não para de pedir O Senhor está no meio de nós Ele está passando por aqui Ele está derramando a graça Sobre nós nesta noite É o Senhor que passa É o Senhor que cura É o Senhor que transforma A nossa vida Você que tem uma forte dor Na tua barriga O Senhor está curando agora Você não sabe da onde se origina essas dores Você já foi médico Você já fez de tudo Mas você hoje está sendo curada Você pode sentir esse calor Esse quente No teu abdômen E o Senhor está te curando Está te libertando Nesta noite Você que tem muita vontade De engravidar O Senhor também está te dando a graça Nesta noite O Senhor está te curando Te libertando O Senhor está fecundando você Deixe que o Senhor Cure você Nesta noite Deixe que o Senhor te toque Deixe que o Senhor te transforme Deixe que o Senhor vá curando você Queria me dar a barriga E eu quero confirmar Porque o Senhor me dava a mão dele Tocando úteros nesta noite E o Senhor fala de vários problemas no útero O Senhor fala de problemas hormonais também O Senhor fala de problemas com dificuldades de engravidar sim também Mas o Senhor fala de tumores Miomas O Senhor fala de cistos também no ovário O Senhor está tocando O Senhor está curando você E você vai voltar ao médico Você vai ver o poder de Deus agindo na tua vida Porque eu creio em ti Deus Obrigado Jesus Obrigado Senhor O Senhor também enquanto vai passeando O Senhor vai fazendo um homem Sentindo a sua perna queimando Você tem problema de varizes Você tem fortes dores nas pernas E o Senhor está tocando O Senhor está realizando um milagre na tua vida O Senhor também dá a palavra trombose O Senhor está te curando da trombose E eu vou dizer a você Vai acontecer na tua vida Como aconteceu com aqueles neprosos Ao ir para a sua casa Você vai perceber a melhora Vai ser um processo essa melhora Mas o Senhor já está agindo Ele já está tocando Ele já está realizando um milagre Que os médicos não sabem mais o que fazer Mas Ele é o médico dos médicos Amém Sim Senhor Jesus Derrama a tua graça Vai pedindo Não para de pedir Se você acredita Peça ao Senhor Não deixe o limite Tomar conta da tua fé Do teu coração Mas vai além do teu limite Seja ousado e peça ao Senhor Peça graça a Ele É Ele que está passando no meio de nós É Ele que transforma a nossa vida É Ele que nos cura É Ele que nos liberta Senhor nós queremos te agradecer Te bem dizer Senhor Por todo o bem que o Senhor realiza No nosso meio Senhor Por toda a cura Por todo o milagre Que o Senhor Derrama no nosso meio Agradeça ao Senhor Louve o Senhor O louvor também liberta Tenha gratidão com o Senhor Diga obrigado Senhor Porque o Senhor está aqui Porque o Senhor me trouxe até aqui esta noite Porque o Senhor está realizando esse milagre na minha vida Porque o Senhor está mudando a minha vida Senhor Obrigado Obrigado Senhor Porque esta noite Senhor É diferente Esta noite a diferença está me tocando Senhor Esta noite Senhor é diferente Tudo se faz diferente Tudo se faz diferente Senhor Porque o Senhor está aqui Senhor Muito obrigado Senhor Nós te louvamos e te bendizemos Te agradecemos Senhor Pelo teu amor Por cada um de nós Senhor Por derramar a tua misericórdia sobre nós Senhor Por estar Senhor Jesus Derramando essa misericórdia sobre nós Obrigado Senhor Obrigado Jesus Porque não olha Não olha o nosso pecado Senhor Mas a fé que nos trouxe até aqui Senhor Nesta noite O Senhor olha Olha essa fé Senhor Muito obrigada Jesus Muito obrigada Porque o Senhor me incentivou Eu estar aqui Senhor O Senhor me trouxe até aqui Através da graça Obrigado Jesus Nós te louvamos Nós te bendizemos Agraciado Louvado Seja o Senhor Muito obrigado Jesus A homem que você está assistindo pela TV Seu nome é Roberto Mas se chamam de Beto Você está com um problema muito sério no teu coração O Senhor agora está fazendo uma transfusão no sangue dele pelo teu sangue O Senhor está desentupindo todas as veias entupidas Beto é você mesmo Você está na frente da TV E o Senhor está falando O teu coração vai ser um coração novo Porque é meu coração chagado Que está aí no teu peito batendo agora E você vai ligar dando testemunho aqui na TV Você vai dizer Que no dia tal O Senhor proclamou a cura do teu coração Porque hoje Hoje Beto O Senhor pede que eu repita mais uma vez Beto O teu coração Não é mais o teu coração que bate É o próprio coração de Jesus Que está no teu peito E se você que está aqui Você também tem algum problema Obrigada No teu coração Você vai erguer bem forte as tuas mãos E vai pedir Senhor Jesus Senhor Jesus Faz um transplante também em mim Senhor Jesus Eu quero um novo coração batendo em mim Um coração igual ao teu Senhor Jesus Eu não quero mais ter nenhuma enfermidade no meu coração Senhor Jesus Há pessoas aqui que estão sendo curadas Do rio Do rio Você está com o pé no rio Você tem o teu rio Que o rio direito está completamente dilatado E o médico falou Que você ia ter que começar a fazer hemodiálise Nós te louvamos Que bem dizemos Mas eu quero dizer Te agradecemos Não vai ser necessário Não vai ser necessário O hemodiálise Porque agora Agora o Senhor está lavando esse rio Hoje o céu está se rasando com você Hoje o céu vai derramar uma bênção Sobre os corações Toda a graça Eu também Eu também Quero me deixar De todo o meu coração Nos braços do Pai Nos braços do Pai Clama Clama, clama o Espírito Vem Espírito Santo de Deus Tocar meu ser Com meu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Espírito Santo de Deus Vem Toda a graça Toda a graça Do Pai Do Pai Do Pai Eu também Eu também Eu também Quero me ver De todo o meu coração Nos braços Nos braços do Pai Clama o Espírito Vem Vem Espírito Santo Espírito Santo Com Teu poder Com Teu poder Tocar meu ser Fluir em mim Vem Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Vem Espírito Santo Vem Vem Teu poder Vem 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 Deixe que o Espírito Santo toque você, deixe que o Senhor vá tocando você, deixe Jesus tocar a tua vida, deixe o Senhor, chegue ela agora, deixe o Senhor que te toque nesta noite. E você que sofreu um acidente e que tem ainda dores, aonde você sofreu esse acidente, o Senhor está te curando agora, está libertando você agora, o Senhor coloca muito forte no meu coração, uma pessoa que sofreu um acidente, mas que tem dores, dores no teu corpo, o Senhor está curando você agora, o Senhor está libertando você. A ação do Senhor chegou até você, chegou até o teu corpo, sinta a cura, experimente a cura, tome posse dessa cura. Glorifica o Senhor, aplauda com força a igreja, é para Jesus, e se é para Ele pode ser melhor, pode ser muito melhor é para o Senhor. Glorifica o Senhor, aplauda com força a igreja, é para Jesus, e se 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 é para Jesus. Glorifica o Senhor, aplauda com força a igreja, é para Jesus, e se é para Jesus, e se é para Jesus, e se é para Jesus. Glorifica o Senhor, aplauda com força a igreja, é para Jesus, e se 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 é para Jesus. Glorifica o Senhor, e se é para Jesus, 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 e se é para Jesus. Muito grande, você que está sentindo agora, você vai estender as suas mãos em direção ao Senhor. Porque você está recebendo agora, meu irmão, minha irmã. Obrigado, Jesus. Você está recebendo o dom, o dom, você está entendendo? O dom que o Senhor te deu, de você tocar as pessoas, rezar por elas, e clamar a cura. Jesus, vai dizendo para ele, Jesus, eu sou dependente do teu amor, Jesus. Jesus, eu sou dependente da tua graça, Jesus. Aonde irei, Senhor, só tu tens palavras de vida eterna, Jesus. Vai dizendo para ele, Senhor, eu quero mais. Diga comigo, Jesus, eu quero mais, Jesus. Eu quero mais da tua graça. Diga para ele, estenda a tua mão na direção do Senhor. E se você de fato quer, porque não tem como viver sem a graça de Deus. Não há, não há, não há, não existe vida sem a graça de Deus. Diga para ele, eu preciso, eu preciso, da tua graça, Senhor. Eu preciso da tua graça, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu não posso sair daqui hoje, Senhor. E eu creio, Senhor, que eu não vou sair daqui hoje. Sem estar transbordante da tua graça, Senhor. Você pode aplaudir o Senhor. Me permitam ensinar esta canção para você. Mas fixam com os teus olhos no Senhor. E vai cantando com a gente. E declarando. Sabe, não cesse a tua oração. Não canse. Diz a palavra de Deus que a vitória é alcançada com os soldados cansados. Não cesse a tua oração. Insista. Lembra, lembra daquela mulher que insistiu para que aquele juiz iníquo fizesse justiça. E nós não estamos diante de um juiz iníquo, não. Estamos diante do justo juiz. Rei dos reis. Canta comigo. Canta comigo. Sou dependente do teu infinito amor. Sou dependente do teu infinito amor. Canta mais uma vez. Sou dependente. Declara. Sou dependente do teu infinito amor. Estende a tua mão pro Senhor. E canta mais uma vez pra você aprender e declarar com fé. Sou. Sou dependente do teu infinito amor. Mais uma vez. Sou dependente. Declare. Ei. Sou dependente. De que? De que? De teu infinito amor. Agora declare pra ele assim. Sedento estou por ti, amado meu. Coragem. Sedento estou por ti. Amado meu. Sedento estou. Sedento estou por ti. Diz. Sedento estou por ti. Amado meu. Eu quero mais. Eu quero mais. Muito mais. Mais da tua graça. Diga essa verdade do teu coração. Eu quero. Eu quero mais. Muito mais. Muito mais. Mais da tua graça. Mais da tua graça. Eu preciso. Diga eu preciso. Eu preciso. Eu preciso. Eu preciso da tua graça. Vai aprendendo. Vai cantando. Vai clamando. Eu preciso da tua graça. Eu. Eu preciso. Eu preciso. Declare. Eu preciso. Eu preciso. Somente quem precisa canta. Preciso da tua graça. Senhor. Preciso da tua graça. Podemos lá do início. Sou dependente. Do teu infinito amor. Canta pra ele. Com fé. Vai. Sou dependente. Do teu infinito. Do teu infinito amor. Mais uma vez. Diga. Sou dependente. Cante. Sou dependente. De quem? Do teu infinito amor. Declare a tua dependência. Sedento. Sedento estou por ti. Amado meu. Diga. Sedento estou por ti. Amado meu. Sedento estou. Sedento estou por ti. Sedento estou por ti. Amado meu. Vem comigo. É hora de você agora. Estende. As tuas mãos. As forças. As roupas. Estende agora. Este é o momento que o Senhor vai derramar sobre a tua vida. Sobre a tua graça. O Senhor vai derramar agora sobre a tua história. Aquilo que você tem pedido. O Senhor agora vai rasgar o céu. Por favor a você. Estenda. Estenda. Mas o Senhor quer te ouvir pronunciando agora. O nome dele. O nome dele. Assim como o Padre dizia no começo. Aquele. Aquele que diz que o Senhor é lindo. Aquele que diz que o Senhor é lindo. Agrada realmente o céu. O céu se rasga. Você vai esquecer agora por um momento. Você vai esquecer agora por um momento. Eu vou pedir para a música baixar só um pouquinho agora. Você vai esquecer um momento agora. Do teu problema. Você vai esquecer porque aquele que é dono de tudo está no nosso meio. Ele está caminhando no nosso meio. Agora você vai esquecer por um segundo. E você vai olhar para ele e vai dizer assim. Senhor. Tu és tudo na minha vida. Tu és lindo Senhor. O Senhor pode mudar o rumo da minha história. O Senhor pode, Senhor. O Senhor pode tirar de mim toda a enfermidade. Mas se não for a tua vontade, Senhor. Faz-me forte, Senhor. Faz-me forte. Faz-me, Senhor, consciente. Faz-me, Senhor, consciente. Que essa enfermidade. Que essa enfermidade. O Senhor está me dando para mudar toda a minha vida. O Senhor está me dando para mudar toda a minha vida. E dos meus também. E dos meus também, Senhor. Você vai pronunciar agora o nome de Jesus. A irmã e eu estavam ali e o Senhor dizia. Jesus, 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 Jesus. E sabe como que Nossa Senhora? Nossa Senhora chamava o filho? Sabe como que ela pronunciava o nome dele? Iê-xua. Ela dizia, Iê-xua. E ela agora está dizendo para todos que estão aqui. Filho, Iê-xua, está vendo ali a Carolina? Iê-xua. Está vendo agora a Nilce? Iê-xua. Você está vendo agora a Karen? Iê-xua. Você está vendo o Fábio? É eles que eu quero que você atende. Agora você vai dizer o teu nome. Iê-xua. 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 E diga o seu nome junto. Meu nome é? Meu nome é Cláudia. Iê-xua. Iê-xua. Olha para mim agora. E canta assim para ele. Tu és tão lindo, Senhor. Iê-xua. Solte tua voz. Iê-xua. Tu és tão lindo, Senhor. Tão lindo, que eu nem sei expressar. Iê-xua. Tu és tão lindo. Iê-xua. Cante novamente. Iê-xua. Iê-xua. Tu és tão lindo. Tão lindo, que eu nem sei expressar. Iê-xua. 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 Tu és tão lindo. Mais uma vez. Iê-xua. 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 Tu és tão lindo. Iê-xua. 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 Aplauda, aplauda o Senhor, por força. Aplauda o nosso Senhor Jesus Cristo. Aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda, aplauda o Senhor, por força. Aplauda, aplauda o Senhor, por força. Declare Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Colocando aos pés dele as suas enfermidades, dores, dificuldades, problemas, conflitos. Declare Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E uma força muito grande saia dele. Uma força muito grande sai. E alcança você que se coloca dobrado com tanta fé neste momento aqui. No santuário. Pelas redes sociais, pelo aplicativo. É o Senhor Jesus te envolvendo e te tirando do fundo do poço. É o Senhor Jesus te levantando e te pondo de pé. A gente não sabe nem o que dizer. Estamos tão maravilhados. Uma noite que nos deixou maravilhados. É tão grande. É tão forte. É tão poderoso. É tão lindo que Jesus faz. Quando nós falamos que Ele é lindo. Nós estamos admirando a santidade dEle. Os feitos dEle. As curas dEle. É tão lindo Jesus. O que o Senhor realiza no meio de nós. O que o Senhor realiza em mim. Em cada um de nós. Em todos nós. Antes de nós recebermos a bênção. A bênção do Santíssimo. Eu vou traçar. Já já sobre você. Com o Santíssimo Sacramento. Essa bênção toda especial. Vamos cantar de novo. Te chamam de Deus e de Senhor. Te chamam de Rei. E Salvador. Mas nós. Depois de tudo isso que a gente tem visto e vivido. A gente. Aqui está para dizer. Que Ele é o nosso amor. Ele é o nosso amor. Cante. Te chamam de Deus. E de Senhor. Te chamam de Rei. De Salvador. E eu me atrevo a te chamar. De meu amor. Te chamam de Deus. E de Senhor. Te chamam de Rei. De Salvador. E eu me atrevo a te chamar. De meu amor. O nome dele. Cante com fé. Yeshua. Yeshua. Tu és. Tão lindo. Que eu nem sei. Me expressar. Yeshua. 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 Tu és. Tão lindo. Tu és tão lindo. Tu és tão lindo. Te chamam de Deus. Te chamam de Deus. E de Senhor. Te chamam de Rei. De Salvador. Cante. E eu me atrevo a te chamar. De meu amor. Te chamam de Deus. E de Senhor. E de Senhor. Te chamam de Rei. De Salvador. Cante. E a Deus. Te chamam de Deus. Te chamam de Deus. Em forte. E Yeshua. E Yeshua. E Yeshua. Tu és. Tão lindo. Que eu nem sei. E me expressar. E Yeshua. Tu és. Tão lindo. E aplauda Jesus mais uma vez. Porque você crê. Que Ele fez, Ele faz. E continuará fazendo em você. Na sua casa. Aplauda Jesus que está desfazendo nós nesta noite. Curando feridas e enfermidades. Obrigado Jesus. Agradeço. Obrigado Jesus. Obrigado Jesus. E vamos cantar. Vamos cantar o Tão sublime. Para nós selarmos com esta bênção. Esta noite. Ela tem esse selo. Se porventura você chegou vazio. Ah, você não sai daqui vazio não. Você sai daqui abastecido. Cheio da graça. Transbordante. Os que vieram. E chegaram entristecidos. O Senhor devolve alegria para você. Você já sente. Uma vontade de sorrir novamente. Os que estavam desesperados. Desesperados. Sem ver uma saída. O Senhor já mostra para você uma via. Aonde você realmente não conseguia ver saída alguma. Ele está abrindo portas. Portões. Vias. Ah, Jesus. Eu não imaginaria. A minha mente é muito limitada. Para poder imaginar. Mas grandes feitos o Senhor fez. E eu estou experimentando. Bênção sobre bênçãos. Cantemos o tão sublime. Tão sublime sacramento. Adoremos deste altar. Pois o antigo testamento deu ao novo seu lugar. Venha a fé por suplemento. Os sentidos completar. Venha a fé por suplemento. Os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos. E a Jesus. Jesus o salvador. Ao Espírito exaltemos. Na trindade eterna amor. Ao Deus o nitrilo temos. Alegria do louvor. Ao Deus o nitrilo temos. Alegria do louvor. Alegria do louvor. Do céu lhes destes o pão. Que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus que neste admirável sacramento. Nos deixasse o memorial de vossa paixão. Concedem-nos tal veneração. Pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue. Que experimentemos sempre em nós. A sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais. Pelos séculos dos séculos. Amém. Apresente com fé. As fotografias. As peças de roupas. Pode até ser no celular mesmo. A fotografia das pessoas pelas quais você pede cura e libertação. Exames médicos. Exames médicos. Receitas médicas. Medicamentos. Apresente. A água que você vai levar para o enfermo. Apresente neste momento aqui. Também você que reza conosco em casa. No trabalho. Onde você se encontra neste momento. Apresente tudo com muita fé. Processos na justiça. Documentos. Carteira profissional. Você adoeceu. Porque não tem conseguido uma porta de trabalho. Receba. Confessa a bênção. Que sela o melhor. Só dele poderia vir. Receba. Receba. Receba de coração aberto e escancarado. Porque as porções de Deus são grandiosas. Coloque com todos nós. Coloque com todos nós. Coloque o novo. Seja com o mesmo. Coloque com todos nós. Seja com o mesmo tempo. Coloque os dois. Bendito seja Deus Bendito seja Deus Bendito seja Seu Santo Nome Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem Bendito seja Jesus Cristo Verdadeiro Deus e Verdadeiro Homem Bendito seja o Nome de Jesus Bendito seja o Nome de Jesus Bendito seja Seu Sacratíssimo Coração Bendito seja o Seu Sunny Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dá-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade para que governem com justiça. Dá-lhe ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular e a todas as pessoas por quem somos obrigados a rezar ou que se recomendaram as nossas orações. Tem de misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dá-lhe Senhor o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso. Pai nosso. Pai do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Mais uma vez, estenda seus braços e declare, Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. E vamos aplaudir Jesus. Viva Jesus! Viva Nossa Senhora! Há uma unção neste lugar Já posso sentir e tocar Eu já posso ter a graça do amor de Deus em mim Declare, há uma unção neste lugar Há uma unção neste lugar Já posso sentir